Passagem de ano renovam-se as esperanças e também os projetos profissionais e pessoais. O privilégio circulou por eventos fervidos para saber o que as pessoas esperam de 2013. O que você espera de 2013? Ah, eu espero só coisa boa. Eu sou muito otimista e esse ano eu estou muito animada. Eu sei que vem coisa muito boa aí para nós. Muita saúde, as realizações profissionais. Tudo de bom para todo mundo, né? Sucesso e muito trabalho. Eu espero do lado profissional que o Instituto Rio Moda continua trazendo muita gente bacana para a Vitória, para poder desenvolver esse lado da indústria e da moda no Espírito Santo. Quando a gente fala que 2013 foi de início de recuperação, 2013 a gente espera que a recuperação seja quase completa, né? Eu acho que o empresário, independente do cenário, ele tem que estar sempre pensando positivo, ele está tendo sempre que acreditar no seu negócio, acreditar no seu potencial. E não se abater. Você está sempre inovando, você tem que correr sempre atrás de alternativas, de coisas inéditas, porque isso aí faz a economia girar. Eu espero que 2013 seja um ano que possa trazer muita paz e prosperidade para todo mundo, para as pessoas que eu conheço, no trabalho também. No campo profissional, aliás, para o ano que vem, a nossa meta é atingir mais linhas dos nossos navios, né? Principalmente o continente asiático. Ah, em 2013. 2012 foi um ano muito bom. Muito bom. Família, trabalho. E o 2013 está se pronunciando também um ano maravilhoso. Eu estou com muita expectativa, muito otimismo. Eu espero continuar trabalhando bastante, né? E que o Brasil consiga superar todas essas crises. E renovar todas as energias para o ano que vem, né? Eu espero um ano de muita saúde, muito sucesso para a gente, né? E, ah, muito amor, muita paz, né? Que são as coisas mais importantes que a gente precisa. Eu acho que o ano que vem vai ser um ano muito bom, mais no final do ano, onde você vai ter um equilíbrio maior entre a oferta e a procura do imóvel. E aí eu acho que o setor volta a se manter. Até porque a gente verifica o movimento inverso dessas construtoras grandes que vieram para o Estado, muitas voltando e deixando um pouco desse trabalho de construir, né? E de atender a demanda do Espírito Santo para os empresários de Capixaba. No meu setor e especialmente na Áticos, nós tivemos um bom ano em 2012. Estamos super animados com o 2013. Eu acredito que o 2013 vai ser melhor em nível de Brasil. No caso do Espírito Santo, nós temos muitos desafios. Tudo que está acontecendo aí, rodes do petróleo, Fundap e outros, eu acho que vão ter que nos levar a fazer reflexões. Nós temos que fazer com que essa indústria tradicional de commodities, ou mesmo a indústria básica, ela tem que mudar. Nós temos que trabalhar para a indústria criativa, para a economia criativa. Nós temos que transformar alimentos e bebidas em gastronomia. Nós temos que transformar a área de confecção em moda. Nós temos que fazer parceiros do turismo, entrar nas artes cênicas, fazer com que a gente exporte muito mais produto acabado de granito do que propriamente blocos. Nós temos que exportar aço e não só minério e pelotas. Eu acho que essa é uma reflexão. E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa. O Espírito Santo vai continuar sendo a bola da vez e nós vamos continuar sendo um Estado ainda melhor para se viver, para se visitar, investir e trabalhar. O Estado do Espírito Santo, ele está com uma perspectiva boa. Nós temos aí, até 2016, investimentos projetados em torno de 100 bilhões de reais. E são grandes projetos do Estado. Eu acredito que alguns desses projetos foram retardados, porque o ano de 2012 foi um ano tenso, onde nós tivemos aí muita discussão em cima das perdas do roito do petróleo, a perda do fundado. Quer dizer, foi um ano de muita tensão. Mas o Estado está preparado e a indústria caprichada está preparada para ter um 2013 muito melhor, com crescimento econômico e realmente continuar crescendo como o Estado do Espírito Santo vinha crescendo nos últimos cinco anos, que sempre foi muito acima da média nacional. Que venha 2013 com todos esses sonhos realizados. No próximo bloco, vamos saber as novidades em proteção solar com a diretora científica da ADCUS, Ada Mota. Voltamos já. No Salão Madame Joy Botet, você recebe um tratamento privilegiado. E nós não estamos falando só dos tratamentos estéticos, das palestras com médicos super capacitados, do esmalte em gel e do sistema de prótese capilar masculino e feminino inovador. Aqui, luxo e beleza estão lado a lado como deve ser. Tudo isso com muita competência e através da experiência adquirida na Europa por Julia Joy. Dicas de beleza e tratamentos acompanhados dos melhores champanhes franceses. E aos sábados, uma tarde de queijos e vinhos. Venha conhecer o Madame Joy Botet. Vem lá. Tchau. Vem lá. Tchau. Tchau. Tchau.